A gente vai ter que estacionar na empresa lá atrás lá galerinha Pior que tá cheio de carro estacionado aqui na No acostamento da estrada E eu vou ter que ir de ré até lá ó Pra ligar e piscar alerta Então eu vou ter que entrar na empresa Se virando nos 30 aqui ó Não posso bater nos carros estacionados né Óbvio Pô Vamos ajeitando É lá naquela entradinha Lá naquele redondo lá no chão Então lá que é a entrada da empresa galerinha Aí show Ajeitamos aqui Beleza vambora Quem tá presente Já escreve a palavra redondo no chat Comenta aí redondo Só pra eu saber quem tá presente no chat aí Olha ali ó Quase batendo Quase batendo Nem bateu Vocês viram que não bateu né Não bateu não galera Hã? Bati ou não? Me diz aí Não, não bate não é Não encostei não Ah, já desligou o alarme ó Tá louco Ali ó Aquela Naquele portão ali galera Não vai Não vai entrar Tem que encostar um pouco mais esse carro branco aqui ó Já vamos ter que ir fechando aqui A traseira lá ó Não vai dar Não vai pegar aqui Vamos ter que manobrar assim mesmo É um barco de pesca que eles vão reformar aqui galera Abre aí meu querido Obrigado Obrigado Vamos Tá indo bem hein Já me dá uma nota de 1 a 10 aí galerinha Como é que eu tô indo na voleia Bom dia meu querido Agora a gente joga um pouquinho pra cá ó Agora a gente joga bem pra cá E vamos encostar nesse portão aqui ó Ah Mas a roda da carreta vira junto Tá Então vamos A roda da carreta vira junto lá ó Eu não gosto muito não Me atrapalha um pouco É me atrapalha um pouco Vamos jogar aqui assim ó Agora vai Ih Vamos Tem que botar lá atrás lá galera Lá ó Aí boa GG Conseguimos entrar na empresa É lá ó Agora só levar em linha reta Lá do ladinho lá galera Botar embaixo Daquele Daquele galpão lá ó Tá lá embaixo do galpão lá ó Já conseguiu de primeira Acho que vai hein De primeirinha Será que vai? Bonito Bonito Aí Aí galerinha ó Só desligar tá que tá em linha reta ó GG Quem gostou deixa o joinha Compartilha e segue a página que o assinamento foi concluído com sucesso Beleza meus queridos? Vambora então Obrigado pela presença E até a próxima Um abraço Um abraço Fui Fui Abra meu querido Tchau Tchau Tchau